Dilma foi muitas vezes pioneira. Ela foi a primeira mulher a ser secretária de Finanças de Porto Alegre e secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Foi a primeira mulher a ser ministra de Minas e Energia e a presidir o Conselho de Administração da Petrobras. E graças a sua competência, se tornou a primeira mulher a ser ministra-chefe da Casa Civil e coordenar todo o ministério. Quem tem uma biografia dessas, tem tudo para ser a primeira presidente do Brasil. Dilma 13, presidente. Para o Brasil seguir mudando. Dilma 13, presidente.